No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre mais informações do Tricolor. Tá acontecendo coisas boas no Grêmio, hein? Tem muita notícia boa pra ser verdade. Eu acho que esse segundo semestre do Grêmio vai ser uma virada a deixar ver. E eu tenho pra falar pra vocês aqui agora sobre isso. E cara, hoje, hoje eu tô, hoje eu tô, não é nem patrocinado porque são meus amigos, são meus irmãos, né? Primeiramente, Rádio Pachola, pra quem não conhece, né, mano? Se inscreve no canal dos caras, meus brothers, meus parceiros e também o Portal do Grêmista. Eu fiz uma entrevista lá no canal deles, vou deixar o link fixado aqui nos comentários, vai lá, mano. E acompanha a entrevista no Portal do Grêmista. E na Pachola eu vou estar presente lá na próxima sexta-feira, daqui sete dias, no dia 22, beleza? Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos falar sobre Grêmio, vamos falar sobre a informação de hoje, tá? O Grêmio vai se livrar de três jogadores que têm contrato até o final desse ano. Pra quem não sabe, o Grêmio ainda paga os salários aí de Tchurim, de Everton Cardoso e Paulo Miranda. Ambos aí são jogadores que o Grêmio paga o salário dividido com os clubes respectivos de cada um. Então, por esse motivo, o Grêmio vai se... pretende se desfazer desses jogadores, não quer renovar com eles. E até o final do ano, então, que eles têm esse contrato com o Grêmio. E o Grêmio vai desafogar 600 mil reais com esses três jogadores. Cara, 600 mil reais por mês. Pagando Tchurim, Paulo Miranda e Everton Cardoso, cara. Essas três lendem, essas três nabá. Nabá. Então, o Grêmio vai tirar da sua folha salarial e tirar do time, né? Que é o mais importante. O Grêmio também pretende se desfazer aí de Lucas Silva e Thiago Santos. Isso mesmo, gurizada. É pra glorificar de pé. Thiago Santos deve estar deixando o Grêmio. Um da pedida aí de Wagner Mancini. Isso mesmo, cara. Wagner Mancini que não fez nada aqui no Grêmio, mas tá fazendo muito fora. O Wagner Mancini pediu por Thiago Santos lá no América Mineiro, cara. Eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo. Mas é verdade, o Mancini está pedindo por Thiago Santos e além do Benítez, né? O Benítez também é um jogador que é do interesse do Mancini e deve estar indo para o América Mineiro, como eu tinha falado ontem, beleza? E, enfim, gurizada. Só notícia boa, né? Saindo o Benítez, Thiago Santos, Churim, Paulo Miranda, Héberto Cardoso, Lucas Silva também é o próximo que já está na lista aí pra ir embora. Então, as coisas estão acontecendo. As coisas estão melhorando pro time do Grêmio, né? Felizmente, o Grêmio tá acordando, tá ouvindo a torcida também. Tem jogadores ali que não precisam mais estar no tricolor. Isso é fato, isso é fato. Beleza? Gurizada, amanhã eu vou estar na arena, no setor, eu vou ir superior leste, mas de repente eu vou pro norte. Não tenho certeza em que setor que eu vou ficar, mas a princípio no superior norte eu vou estar no jogo, beleza? Quem for por lá, quiser trocar uma ideia, vou estar lá superior leste, superior norte por aí, beleza? E, gurizada, é isso aí, gurizada. Não tem muito mais o que falar pra vocês. O Grêmio está, sim, avaliando alguns nomes ainda, né? Tem o Guilherme Castilho, que é um jogador que a gente já tinha falado aqui que o Grêmio está de olho há um bom tempo, mas ainda nada avançado, nada avançado. O Grêmio fez contato aí com o Guilherme Castilho, mas ainda não tem nenhuma posição. Porém, tem um novo jogador, que eu tinha esquecido também de citar nesse vídeo. O Natan, o Grêmio chegou a fazer contato aí com os representantes do Natan, que hoje ele está no Fluminense. E também aí com o Guilherme Castilho, como eu falei, que é o reserva do Atlético Mineiro. Porém, nada de confirmação, nenhum andamento ainda. Por enquanto, nenhum avanço nas negociações de qualquer um desses dois jogadores. O Grêmio parece que está ainda tentando se desfazer dessas nabas, né? Nesses jogadores que a gente tem ainda para se desfazer, para depois, de fato, tentar algo no mercado, né? Algum meio de campo aí que possa agregar ao Grêmio. Eu acho que o Grêmio está precisando primeiro, ah, vamos negociar esses jogadores, para depois, de fato, a gente contratar quem a gente precisa. Então é isso, gurizada! Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal e vai lá falar no vídeo do Portal do Grêmista, vim pelo Noteg. Comenta lá, mano, no Portal do Grêmista. Eu vou deixar o link fixado no comentário da minha entrevista. Vai lá e comenta, vim pelo Noteg. Acompanhe lá a minha entrevista que ficou bem da hora. Tamo junto! Aquele abraço! Falou, valeu, fui! Música